Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Não, 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 baby Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você Sem razão, sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai nascendo em mim Eu já não sei nem mais porque te amei Eu te amei Eu te amei Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, não tem de entender Ainda te amo, baby Perdi você Perdi você, não tem de entender Sem razão, sem querer Perdi você, não tem de entender 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 Perdi você, não tem de entender